Música Tava procurando seu twitter e não achei Deletou de novo? Sim Não aconteceu nada, mas ano passado eu já tinha feito isso Eu já tinha desativado meu twitter Porque eu tava de férias E há muito tempo eu já não usava Twitter da maneira que eu usava antes Então não fazia mais sentido eu ter ele Só que dessa vez foi mais por um motivo De que eu não queria ter nenhuma Possibilidade de estresse No momento, o twitter não tava me estressando Na verdade ao longo Desses últimos um ano e meio talvez, mais ou menos Eu já não ligava muito pra twitter Já absorvia muito menos Do que aquele site oferecia E na verdade eu só tinha voltado Pra reagir e interagir Com a hashtag do RPG Porque querendo ou não, a maioria dos memes e das fanarts Estão lá, quando eu voltei pro RPG eu reativei Meu twitter porque eu queria ver as hashtags Interagir com as pessoas e acabei usando Pra outras coisas também Mas o motivo de eu não querer nenhum tipo de estresse Eu basicamente fiz isso não só com o twitter Com twitter obviamente Mas com outras coisas na minha vida Sentem Que agora lá vem Papos Certo Eu ainda estou com um pigarrinho na garganta E uma tosse meio seca Que não é viral Porém É proveniente de covid Que eu peguei já faz ao menos umas Três semanas Peguei a tal variante Ômicron Não sei como Não sei onde Eu sempre tomei todos os cuidados Qualquer pessoa que eu recebia aqui em casa Por exemplo O Jean, os meninos né O Jean, o Lucas Enfim Todas pessoas testadas Que a gente sempre ficava em casa um tempo E depois fazia o teste Eu já devo ter gastado muito dinheiro com Com o testezinho do nariz lá Eles não pegaram ainda bem Eu não sei onde que eu peguei O Leonardo que mora comigo não pegou Mas Eu passei bem tranquilo Outras pessoas da minha família também pegaram Que eu não tive contato O que é mais estranho ainda Minha avó e minha tia Que também passaram bem São todas pessoas vacinadas Obviamente Então não tiveram nenhum sintoma grave E eu também Eu fiquei mal durante dois dias Mais ou menos Mal assim Eu fiquei com aquela Como é que é o nome? Aquela sensibilidade no corpo Quando você sente aquela dorzinha de gripe Nos pelinhos Sabe E também eu fui tomar um banho E lavei a cabeça E senti tipo O cabelo assim Sabe Enfim eu tive uma consulta online Com o médico Ele falou que o quadro Realmente era super tranquilo Tomei ali os antigripais E depois de dois dias Esses calafriozinhos Exatamente E eu não tive muita dor no corpo também Obrigado pelos melhoras chat Mas isso foi três semanas atrás Eu já tô bem Já passou do período Além de isolamento Eu tô zerado Só que ficou esse pigarrinho Na minha garganta Só que também assim ó O próprio médico me falou É difícil saber Se eu tô com esse negócio na garganta Pela quantidade de ar condicionado Nas últimas duas semanas ligadas aqui em casa Eu não quero nem ver A minha conta Eu acho que eu vou pedir pra outra pessoa Só pagar a conta de luz Do mês que vem Porque Não sei se vocês sabem Mas o sul do país Passou por um domo Do inferno O diabo literalmente Desceu na terra E sentou com a bunda No Rio Grande do Sul Em Santa Catarina Tava infernal Eu nunca passei tanto calor Na minha vida Nunca Então eu fiquei Todo o nariz entupido E garganta Da porra Desse ar condicionado E surpreendentemente Eu não gosto de ar condicionado Eu acho ar condicionado Um mal necessário Lá no meu quarto Do lado Na mesinha de cabeceira No que a gente chama de bidê Aqui Bidê é de limpar a bunda Bidê aqui também É a mesa de cabeceira Enfim Tem um umidificador de ar Sabe Que a gente coloca a aguinha E ele fica soltando água Fica soltando tipo Vaporzinho Tava do lado Da minha cama Aquilo ali Porque o ar condicionado resseca Eu tenho planta no meu quarto Que chegou a ressecar De tanto ar condicionado Que eu liguei Eu acordava suando Eu ligava o ar condicionado No 16 graus No turbo E acordava suando Aqui ó Nas juntas aqui ó Nas juntas aqui também ó Era infernal Enfim Fiquei com esse negocinho aqui Com esse pigarrinho Com Fiquei até meio fanho Um tempo Por causa do ar condicionado Mas enfim Do covid eu passei bem Porém chat O médico pediu pra eu Passar um feedback Pra ele todos os dias Então eu mandava um áudio Explicando como é que eu tava me sentindo Enfim Realmente no primeiro dia de sintoma E segundo dia de sintoma Foram Ruizinhos assim Eu fiquei meio largado no sofá Com aquela sensibilidade no corpo Não senti dor no corpo Não cheguei a sentir dor no corpo E no terceiro dia Eu já tava zerado Ele me explicou que a OMS Pede sei lá Cinco dias de isolamento Pra Pra Omicron E eu fiquei uns dez dias em casa Tranquilo Só pedindo comida O Leonardo também não foi trabalhar Ficou trabalhando em casa Nesse período Ele não teve um Sequer sintoma O que não dá pra entender Porque no primeiro dia Que eu tava com sintoma Tipo com uma dorzinha no corpo Assim Me sentindo meio assim Antes de fazer o teste Pra positivar né Que positivou Eu tava enfiando a língua Na garganta dele Não sei como é Enfim Enfim Bizarro Mas aconteceu Ele pode até ter pego E foi assim Não Eu ia falar Ele pode ter pego E ficou assintomático Mas não Porque ele fez o exame E deu negativo Enfim O bom é que a gente Trocou bastante anticorpo Eu acho que é assim que funciona Não sei como é que funciona Lá pelo quarto Quinto dia De Pós sintomas Eu já tava bem Já tava zerado Eu comecei a perceber Uma ansiedade Extremamente agravada Eu comecei a me cutucar demais Tipo assim Sabe Arrancar pele De sangrar Pelezinha tipo Embaixo do meu pé Eu não conseguia mais dormir Eu comecei a ficar Extremamente agitado Eu deitava na cama E eu dormia Eu coloquei aspas Porque eu ficava por exemplo Digamos durante a tarde Cochilava durante a tarde Eu ficava uma hora Cochilando Eu não dormia Eu sonhava Eu fechava o olho E eu dormia Mas eu não dormia Eu só levantava da cama depois Eu não conseguia relaxar Eu não conseguia descansar Minha cabeça É como se Como se qualquer coisa Que acontecesse Vários lucas Ficavam se discutindo Entre si Dentro da minha cabeça E eu reconheço a ansiedade Quando eu vejo uma Eu tava tendo Eu tava com uma ansiedade Muito agravada Eu cheguei a ter que Eu falei isso pro Léo Eu falei assim Eu acho que eu desenvolvi Uma técnica pra melhorar Que é Eu vou Tudo que eu tiver fazendo Eu vou parar E pensar Ok Eu estou aqui agora Fazendo isso Por exemplo A gente ia A gente tinha que ir no mercado Eu ia no mercado Isso depois tá De já ter melhorado Tal Depois do isolamento Tal Semana passada Semana passada Por exemplo A gente ia no mercado E eu falava pra ele Ok Eu tô aqui no carro Contigo Indo pro mercado Porque eu não conseguia Assimilar Parecia que eu tava sendo Parecia que eu tava Alheio A minha própria vida Eu não tava me sentindo Eu mesmo Eu realmente senti Que era Eu senti que um outro Lucas Tomou conta do meu corpo E só fazia as coisas Eu tava me sentindo Muito estranho Muito mal Não conseguia dormir E aí eu comecei a sentir Uma dor de cabeça Bem atrás do olho Tipo empurrando Assim Que era uma mistura De falta de sono Com pressão alta Minha pressão aumentou muito Semana passada Eu media E tava 15 por 9 O normal é tipo 11, 12 por Sei lá 7, 8 Minha pressão tava muito alta Eu já estava tomando remédio Pra diminuir Eu já tinha voltado A fazer exercício Pra tentar dormir melhor Pra tentar Normalizar a pressão alta também Eu dosei as minhas vitaminas Eu já tinha feito Exame de sangue Recentemente E tava tudo certo Então foi muito Foi uma época Extremamente frustrante Pra mim Porque eu já tinha passado Por situações semelhantes Eu já tinha Já tive crises de ansiedade antes E eu sabia o que fazer Pra melhorar Só que as coisas Que eu estava fazendo Pra melhorar Que eu fazia pra melhorar Antes Não estavam funcionando Felizmente Semana passada Foi a minha A minha psicóloga Voltou de férias Então eu tive a sessão com ela Contei tudo pra ela Eu já tinha desabafado Com meu pai também O interessante é que Tanto ela quanto meu pai Tiveram mais ou menos Uma mesma Conclusão Digamos assim E acontece que E talvez isso seja Novidade pra vocês Porque foi uma novidade Muito grande pra mim Existem hoje Diversos Artigos científicos Sobre Surgimento Ou agravamento De quadro depressivo E ou ansioso Pós-covid Tem pessoas que chegaram A desenvolver Síndrome do pânico Pós-covid Não porque Alguma coisa aconteceu Enquanto elas estavam Com covid Ou isolamento E tal Mas Tem muitos estudos Associando As duas coisas E tanto a minha psicóloga E tanto a minha psicóloga Quanto meu pai Acham que eu tava Passando por isso Eu realmente tive uma Que a minha ansiedade Agravou por causa Desse vírus Do caralho E minha psicóloga Fez o que Poucos psicólogos fariam Inclusive isso é importante Apontar Ela recomendou que eu procurasse Um ou uma psiquiatra Certo? Porque se tem alguma coisa Desregulada Quimicamente no seu corpo Não existe terapia Que resolva Não existe Floral que resolva Não existe meditação Que resolva A gente precisa Entrar com medicamento Quando existe um Quadro depressivo Ou um quadro ansioso Agravado Perigoso Que interfere na sua vida Que faz você Não dormir Que faz você Não conseguir focar No seu momento Que não consegue Você não consegue Viver a sua vida Quando isso acontece Você precisa Entrar com medicamento Então foi o que Minha psicóloga fez Eu consultei com a psiquiatra E realmente a gente Começou com medicamento Não é a primeira vez Que eu tomo Um antidepressivo Na minha vida Não é uma coisa Que eu gosto Sabe? Que eu chego assim Estou tomando antidepressivo Não é uma coisa Que a gente fala E tipo Uau, olha só O que eu estou fazendo Que legal Mas é uma coisa Que eu acho necessária Eu não me oponho A tomar remédio E eu acho que realmente Aconteceu alguma coisa Comigo Que desregulou Os meus neurotransmissores Que é o que acontece Com depressão Quantos de vocês Lembram daquele vídeo Que eu fiz Falando sobre Sobre o que é Como é que é o nome do vídeo? Acho que é O que é depressão Mas inclusive Eu falo sobre isso Existe um desregulamento Químico Que acontece com o seu corpo Em depressão Quando é caso Depressivo grave Paralelamente Chat Eu tive um pico De desespero Final da semana passada Isso não é uma coisa Tão fácil De eu falar sobre Mas eu também acho Que é importante Falar sobre Porque é bom A gente prestar atenção Uma das coisas Muito importantes Tanto em questão De depressão E ansiedade É como as outras pessoas Podem acolher você Quando você está Nesse momento Uma das coisas que fez Eu chegar no meu limite Foi o fato da Mist Ainda estar muito doente Ela tem uma doença Renal crônica Praticamente os dois rins Dela juntos Funcionam tipo 25% Do que um rim Deveria funcionar Por exemplo Então Assim Não tem cura Não tem o que fazer O que a gente faz É tratar com remédio Para que ela fique Menos enjoada Porque é uma doença Que traz enjoo para ela É uma coisa que traz Desconforto para ela Então a gente E ela por exemplo Ela elimina Mais proteínas Do que deveria Porque o rim dela Não consegue filtrar direito Então tem que ter uma ração especial Que não é necessariamente Muito palatável Que ela gosta Enfim É uma situação complicada Sabe Ela melhorou muito Do ano passado para cá Ela cresceu pelo novo Está bonito pelo dela Ela está saudável Ela está comendo Ela está bebendo Bastante água Só que o que reflete A doença renal crônica dela É que às vezes Ela fica muito enjoada E não quer comer E ela faz muito xixi Por exemplo Ela realmente faz muito xixi Porque ela toma água E logo depois já está fazendo xixi Porque o rim dela Não funciona Como deveria funcionar Então ela está bem Só que semana passada Ela teve uma piora Ela perdeu muito peso A gente levou Na veterinária especialista em gato A Carol Porto Aqui de Tubarão Inclusive Super indico Quem for da região A gente percebeu Que ela perdeu bastante peso Então a gente começou A fazer sorinho em casa E a Misty É uma anja A Misty É uma gata anja A gente faz soro Subcutâneo nela O Léo faz O Léo é veterinário Então ele pode fazer Que aí tem vitamina Tem coisas que mantêm Ela hidratada E ela fica super tranquila Ela deixa Ela não sente A agulhinha Sabe Ela fica super feliz Ela fica super tranquila Sabe No colo A gente fica fazendo carinho E tal Ela não tenta fugir Parece que ela sabe Que é pro bem dela Só que semana passada Hoje ela está super bem Super bem Ela está comendo bastante Hoje ela comeu bastante Inclusive eu deixo comida Pela casa inteira Ela fica beliscando tudo Que é ótimo Quanto mais ela comer melhor Enfim Ela está super bem Só que semana passada Final da semana passada Ela estava muito mal E deixa eu falar uma coisa Para vocês Na minha consulta com a psicóloga Eu não falei sobre isso Na minha consulta com a psiquiatra Eu não falei sobre isso Inclusive eu tive uma consulta Com um cardiologista Na sexta-feira Para ver o negócio da minha pressão Para ver se estava afetando o coração Ele falou que estava tudo tranquilo Super bem assim E ele achava Que ele acredita Que a minha Que a minha pressão alta Inclusive seja mais emocional Do que realmente fisiológica E quando ele me falou isso Eu juro para vocês Eu saí da consulta E fui andando até meu carro Chorando Chorando Eu chorei na rua Foi um negócio bizarro Nunca fiz isso na vida Eu saí da clínica chorando Entrei no carro chorando Fui no trabalho do Leonardo chorando Mandei mensagem para ele Desce pelo amor de Deus Chorando Ele desceu Entrou no carro Eu fiquei chorando Eu cheguei em casa chorando Sentei Vocês estão fazendo cara triste Mas eu estou rindo Eu sentei na frente da cadeira Onde a Misty estava Chorando Abracei ela Chorando Mandei mensagem para minha mãe Quer vir aqui Que eu precisava conversar Minha mãe chegou em casa Sabia Olha a cena Chegou em casa Sabia que eu tinha acabado De voltar do cardiologista Ela me viu Ajoelhado no chão Chorando A Misty nem estava mais ali Que ela saiu Que esse cara estranho aqui Está me enchendo de água Lucas pelo amor de Deus O que aconteceu Achou que eu estava sei lá Com câncer no coração Não sei Deve ter pensado muita coisa Tinha acabado de chegar do cardiologista Aí ela me levantou Levando pelo amor de Deus Ela me levantou E falou Ah é a Misty Eu falei É a Misty E aí eu desabafei Mas chat Eu desabafei tanto Eu chorei tanto Eu desidratei eu acho Eu sou daqueles que chora E fica suado Então eu desidratei o dobro E isso Toda essa situação Foi como se tivesse me limpado Não estou nem brincando Eu nunca dormi tão bem Como naquela noite Eu nunca me senti Tão eu mesmo Como naquela Naquele dia E sábado eu acordei renovado Acordei bem Não me senti mais ansioso Não me senti mais alheio Não senti que era um outro Lucas Tomando conta do meu corpo E fazendo as coisas Eu realmente acho que isso aconteceu Porque eu estava guardando demais Eu estava segurando demais Parecia que eu não estava Tipo Querendo sofrer E depois que eu me liguei Cara Eu não falei para a minha psicóloga Eu não falei para a psiquiatra E eu não falei nem para o médico Para o Desculpa Para o cardiologista Eu estava passando por uma coisa Emocional muito forte Eu sou muito apegado Nas minhas gatas Muito Muito Então É óbvio que isso estava Me afetando Entendeu? Então assim Se eu estou ou não Com um quadro depressivo Eu na verdade não sei Eu acho que eu estou Muito ansioso Só que depressão e ansiedade Caminham assim né De qualquer maneira Eu me senti muito bem Aliviando sabe Permitindo que eu sofresse Eu acho que foi basicamente isso Eu acho que Eu acho que foi saudável Eu perceber o quanto eu estava triste E soltar isso E realmente é saudável você Não guardar as coisas para si E eu juro para vocês Podem me chamar de louco Mas eu acho que a Misty Viu que eu surtei E começou a comer Porque eu estava surtando Por causa disso Quem tem animal sabe Quando ele para de comer É desespero na certa Então eu realmente acho Que ela viu que eu surtei E pensou assim Eu vou comer Eu vou comer que ele está louco Ele está enlouquecido Então tipo assim ó De sexta para hoje Se a gente pega a Misty Ela está até mais pesadinha Ela realmente comeu bastante Então Posso respirar Certeza que ela viu E assim Meu Deus do céu Eu vou comer para ele parar de me encher o saco Eu acho que foi isso Essa foi a tour Muita gente no chat Perguntando como é que eu estou Eu estou 100% 100% Desde sexta-feira Eu estou dormindo muito bem Hoje eu acordei super bem Já gravei vídeo Já trabalhei o que tinha que trabalhar Já respondi todos os e-mails Que eu tinha que responder Saí Fiz as coisas Estou animado Estou fazendo live Eu estou bem E eu acho que tudo isso também é porque eu fui um pouco mais Sincero com os meus próprios Sentimentos Eu decidi falar sobre isso também porque Eu já falei tanto no passado sobre depressão e ansiedade No meu canal Já trouxe psicóloga aqui para conversar em live Tem um conteúdo no meu canal sobre isso bastante E uma das coisas que eu sempre falei é Que é importante a gente não guardar as coisas e conversar Conversar Com quem for Com quem estiver disponível Com quem estiver disponível para ouvir você Eu tinha pessoas na minha vida para fazer isso Só que eu não fiz Então é muito fácil a gente se perder, sabe? Essas são as novidades, chat Olha só Estou bem, chat Eu estou bem Eu não sei se eu estou com depressão ou não Eu acho que não E se eu tiver É um quadro muito leve, assim Eu não vou parar de tomar um remédio Que a psiquiatra me receitou Até porque Eu já comecei, né? Deixou completar um ciclo Porque realmente eu acho que desregulou alguma coisa Na minha cabeça após-covid ali E... Felizmente Não tive nada grave De covid, né? Então eu estou bem Eu estou feliz Estou bem Estou saudável Estou comendo direitinho Estou fazendo exercício E está tudo certo Está tudo bem Estou bem